que é a esposa de José Júnior, para poder entrar aqui. Então, aqui, vamos lá, convidar... Ok. E bata um palmo aí, dando as boas-vindas aqui nessa live. Isso, coloque em corações aí, para dar as boas-vindas ao pastor José Júnior, que vai entrar conosco aqui. E aí, seja bem-vindo, pastor José Júnior. Gente, vamos dar coraçãozinho aí para ele, dando as boas-vindas para a entrada dele aí, né? Já entrando atrasado, não pode, né? Não, tranquilo, seja bem-vindo. Tudo está na hora aí. Eu tenho que colocar isso, estou bem ansiosa. É um prazer ter você aqui nessa live, participando conosco. E, então, a gente está falando nessa série, é isso, sobre precisamos de um pai. E essa é uma temática, assim, um pouco sensível, mas é uma temática necessária e que, de alguma forma, ela atinge todos nós. Porque, para a gente existir, a gente precisa também de um pai. Embora na comemoração dos pais, tudo diz os pais, a gente perde o feio, né? Mas é necessário o pai existir, biologicamente é necessário. A mãe e o pai se faz necessário. Então, nós precisamos, biologicamente precisamos de um pai. Emocionalmente, também a gente precisa do afeto, precisa da figura do pai. E a psicologia até fala sobre isso. Quando o pai é distante, quando falta essa ausência afetiva, o pai presente, mas ausente, também isso prejudica no nosso desenvolvimento. E se conversarmos com vários adultos hoje, a gente percebe uma certa ausência paterna, né? Então, a gente, a lei biológica, há um grito dizendo o que a gente precisa, psicologicamente também, e espiritualmente, a gente também precisa dessa relação com o nosso pai. Como é que você vê, pastor, essa visão sobre a paternidade de Deus? Na sua perspectiva, essa relação nós com Deus... Tá bom. Vou dar um tempo aí pra se concentrar. Não, está na internet. Agora, desculpa, porque é um problema de técnico. Sim, é técnico, é um estúdio, todas as pessoas aí trabalhando aí nos bastidores. Então, a família é tudo junto ali, então. Na sua perspectiva, como é que é, como é que você vê a paternidade, a importância da paternidade no desenvolvimento nosso, como pessoas e como filhos de Deus? Bom, pastor, inicialmente, graças a paz, boa noite, boa noite a todos os presentes aqui na live, é uma honra estar por aqui. Agradeço o convite, a confiança, né? E pra mim, sem dúvida alguma, é um momento muito precioso, né? Então, eu também quero lhe parabenizar por essa série tão propícia, tão necessária, e pra mim é um grande prazer. Veja, se nós analisarmos do ponto de vista da criação, primeira coisa, nós vamos entender que há um Deus, um Deus único, verdadeiro, que idealiza e cria todas as coisas, de uma maneira inimaginável, de uma maneira extraordinária, de uma maneira miraculosa, pela força e o poder da sua palavra, mas muito mais pela sua vontade de criar, de criar uma ambiência, de criar um ambiente, de criar todo um universo, de criar, desculpa, a terra, perdão, os animais, tudo, mas é na criação do homem onde ele quer se revelar. É através do ser humano que a sua imagem e semelhança, que pensa, que sente, que chora, que se alegra, que ama, é no ser humano onde ele quer se revelar. E é natural, na perspectiva humana, cada um, cada um de nós, né, ele se assemelha a ele e o seu pai. A gente tem traços, a gente tem marcas, a gente tem até hábitos dos nossos pais terrenos, né, com mais ênfase agora em relação ao pai. E em todo momento, na perspectiva bíblica, nós estamos vendo Deus querendo se revelar, com a intenção de se revelar, através dos seus filhos, da sua criação. Não é à toa que Paulo aos Romanos vai dizer que a natureza geme, a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que compreenderam quem é o pai, né, que foram gerados pelo pai, mas que, por conta do pecado, se afastaram. Mas, quando compreenderam, se voltaram ao pai, eles voltam a se assemelhar em tudo. E não é, pô, não é nenhuma, não é nada extraordinário quando alguém olha o comportamento e o testemunho de um crente, né, de alguém de fato que está ali, olha, eles são filhos de Deus. O que é que ele dizia? São filhos de Deus. Fala assim, né, ele trouxe pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus? Então, assim, porque estão se assemelhando nas suas atitudes, nas suas vontades, nos seus pensamentos, na sua conduta ao próprio pai. Então, quando a gente tem essa perspectiva lógica e evidente que a gente busca ser um bom pai, que a gente compreende os nossos pais, né, e que a gente entende o papel do pai dentro da família, né, e como a família sofre, tantas famílias sofrem pela perda dos pais ou pela inexistência dos pais, ou também até pelos pais presentes, ausentes, né. Mas eu entendo isso. Quando nós compreendemos quem é o nosso Deus, que é pai, acima de tudo ele é pai, nós também temos essa perspectiva de revelá-lo, de nos assemelharmos a ele, e de procurarmos ser, de fato, né, a uma manifestação de um filho desse pai celestial. A gente está vendo essa parábola do filho pródigo, que é muito conhecida como parábola, embora não tenha a palavra filho pródigo, na própria parábola, mas é muito conhecida como a parábola do filho pródigo. E aí a gente tem alguns personagens que são muito importantes. Uma delas, um dos personagens muito, muito importante é o personagem do pai, é a relação do pai com o filho. Que aplicações, que, como a gente, que aplicações e como a gente pode compreender um pouco mais Deus por meio dessa parábola. Perfeito. Veja, para mim, essa parábola, ela é muito marcante, né? Quando nós começamos a, vamos dizer, ruminar, no linguajar, assim, bíblico, teológico, quando começamos a estudar um pouco mais, primeiro que nós vamos ver que Jesus, ele é um cumprimento profético na sua integralidade, inclusive na forma de ensino através de parábolas, né? Se nós analisarmos lá o que tem Mateus 13, 34 e 35, ele faz uma menção do Salmo, em 78, verso 2, que diz, em parábolas abrirei minha boca. Ali é um Salmo profético, não era por acaso que Jesus ensinava por parábolas, né? E as parábolas tinham esse, apesar de uma ou outra nós ficarmos assim, mas na maioria das vezes, as parábolas, elas fazem perigo. É, mas a parábola, na maioria das vezes, ela traz, sempre, né? Ela traz uma verdade de alguma coisa que é complexa no seu entendimento, mas ela facilita o entendimento. Porque, se nós prestarmos atenção, a parábola do semeador, o senhor vai usar o quê? O senhor Jesus vai usar a figura de uma semente, de uma plantação, que era algo, né? De plantar, de colher, muito típico da época e até hoje. Se nós vamos olhar a parábola das dez virgens, nós vamos observar que ali também, né? As virgens têm muito a ver com toda a cultura judaica, né? Toda aquela situação de uma mulher que espera, o senhor. Então, e tem muito a ver a lamparina, né? E por aí vai, o azeite. Então, todos esses elementos Jesus vai colocando pra facilitar o entendimento da parábola, né? Aquela parábola em Lucas 11 do amigo inoportuno pra falar de oração, né? Que o amigo fica lá batendo, ah, porque chegou gente, eu preciso me dar pra eu ajudar lá e aí vai dizer que o cara vai dar o pão pra ele, não é porque ele tá importunando e a ideia é que Jesus vai dizer logo em seguida, pedi, batei, buscai, né? Vai falar de oração. Então, essas parábolas, elas vêm trazendo um ensinamento mais próximo do entendimento humano de verdades que são complexas. Então, na parábola do filho pródigo, se nós observarmos no início do capítulo 15, né? Versos 1 e 2, nós vamos ver um paralelo das pessoas que estão se aproximando de Jesus. No verso 1, diz que se achegavam a ele, quem? Os publicanos, os pecadores, né? Na versão King James, ele ainda crescente de pessoas de má fama. Veja, chegaram pra ouvir Jesus, pra ouvir Jesus. Enquanto no verso 2, diz que os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este aí, que é um rabino, que é alguém que é mestre, ele recebe pecadores e come com eles. Veja, então, é um paralelo traçado, né? Então, é a partir desse cenário que Jesus vai começar a falar da parábola do filho pródigo. Mas analise algo importante aí. Antes da parábola do filho pródigo, que foi colocada por questões de visão de Bíblia, de interpretações, etc. Mas, essa parábola é muito mais do pai, do pai compassivo, do pai amoroso, do pai que ama incondicionalmente. O personagem principal não é o filho, é o pai. É o pai. Inclusive, a história do filho pródigo firma que o máximo que chega é nesse momento agora, que é o abraço do pai, é o momento que o pai chega. A gente fica nessa expectativa desse reencontro. Sim. Então, essa parábola, principalmente nessa temática de hoje, que a gente está falando do abraço da redenção, o abraço do perdão, o abraço do filho que estava morto e agora está vivo, estava perdido e foi encontrado. Mas, se nós analisarmos a questão da parábola, antes de Jesus falar da parábola do filho pródigo, ele solta ali duas parábolas. A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Se nós prestarmos atenção como é que Jesus está tratando essas duas parábolas, ele está fazendo um pré-âmbulo para chegar na parábola do filho pródigo. E faz todo sentido. E faz todo sentido porque o que é que eu acho interessante, que muitas vezes até tem canções sobre isso, da ovelha, deixa as 99 só para me encontrar, aquela coisa toda. tudo bem, é poético, é bonito, mas vamos prestar atenção no que Jesus está ensinando através dessa parábola. Quando ele fala da ovelha perdida, veja que ele diz aí, qual dentre vós? Porque Jesus, ele sabe que os fariseus, os escribas estão aí arrazoando sobre ele porque ele está com pecadores, falando para pecadores, comendo com os pecadores, e aí Jesus vai e solta essa. Quem homem dentre vós que tendo 100 ovelhas perdendo uma não deixa as outras 99 e vai buscar essa ovelha? E quando acha, volta e vai fazer uma festa porque achou essa ovelha. Veja que interessante. E logo em seguida, ele solta outra parábola, que é a parábola da dracma perdida, da mulher que perde aquela dracma dentro da própria casa e ela vai vasculhar a casa por completo, vai revirar tudo até encontrar essa dracma e quando ela encontra essa dracma ela vai chamar as vizinhas e vai fazer uma festa. Nas duas parábolas, Jesus está dizendo que essa festa se assemelha lá no céu por um pecador que se arrepende. Veja, olha lá, tanto na parábola da ovelha como na parábola da dracma é a festa estar em cima do pecador que se arrepende. nos dois momentos. Mas, para lembrar um... Desculpa, pode falar. Não, por favor. Não? Então, veja, mas o que é que a gente tem que observar nisso que Jesus está ensinando? É que ele está jogando, ele está tentando trazer à consciência essas pessoas que estavam julgando ele de que, olha só, vocês dão valor aquilo que vocês nunca fizeram. Vocês não criaram ovelha, vocês não inventaram o dracma, vocês não inventaram essas coisas, né? Vocês, vocês dão valor às posses, às coisas, vocês são capazes. Vocês têm 99, mas vocês são capazes de parar aí atrás de uma para não perdê-la. Vocês são capazes de revirar mundos e fundos para achar uma dracma, um dinheiro. e quando vocês acham, você faz festa. Então, imagine o pai, aí ele vai entrar na parábola do filho pródigo. Ele vai dizer, ao final das contas, que o pai gerou todas as pessoas deste mundo e o pai não quer perdê-las. Por que que os homens não querem perder as coisas? Então, Jesus está dizendo, vocês estão me criticando, porque eu estou aqui comendo com os pecadores, com aqueles que vocês não dão valor, que são pessoas perdidas, que vivem aí, sempre à margem da sociedade, vivem no pecado, tudo bem, mas eu estou aqui para dizer para elas que elas são filhas. Estou aqui para que elas escutem a mensagem do pai delas e se voltem para o pai delas, porque o pai delas não quer perdê-las. Vocês são que fazem juízo de valor no animal e no dinheiro, mas não fazem juízo de valor nas pessoas que são infinitamente mais importantes do que essas coisas e que se assemelham ao pai e o pai não quer perdê-las. Por isso que eu acho que essa parábola ela mexe muito com a gente, para a gente compreender o caráter do pai, a vontade do pai, o amor incondicional do pai, que ele não quer perder. É tocando, ou seja, o senhor veio não para os que eram justos e tem lá em Maturá, que ele tem que dizer assim também, que o médico, ele não vai atrás dos que estão curados, mas aqueles que precisam, os doentes. E é mais ou menos também assim, a gente ajuda quem quer ajuda. e nessa situação do pai, aí da parábola, acho que tem um momento, esse momento aí do grande abraço do pai. Esses dias eu estava lendo Oseias capítulo 11, que fala sobre, complementa muito com essa parábola, né, quem estiver em casa depois que eu oportuno de ler Oseias 11, é muito interessante, porque lá fala assim, que Deus representou como pai para o povo de Israel e algumas palavras que Deus fala é comovente, Deus chega a dizer assim, eu chamei de vocês de filhos, eu tirei vocês do Egito, eu ensinei vocês a andarem e quanto mais eu me aproximava de vocês, mais vocês se afastavam de mim. Isso é muito doloroso. Aí ele ainda dizia assim, eu, fui eu que coloquei vocês no meu braço, mas vocês não compreenderam que era eu que curava vocês. eu usei eu usei laços humanos para reedratar vocês quando eu me alimentei vocês. E aí no versículo 8 é bem chocante que ele fala assim, eu não vou esquecer de vocês. O meu coração, ele está dilacerado. Você vê isso, a gente, dilacerado, mas no meu coração transborda de amor por vocês. E isso faz, assim, se a gente compara isso junto com o Lucas, parece o pai falando isso, sentindo aquele pai que ficou com o coração dilacerado, mas que estava transbordando. A ponto que quando o filho vinha lá distante, que é pé inapropriado, mas o pai foi em contra dele, abraçou e beijou. E aí, inclusive nesse domingo a gente quer convidar vocês que estão aí, a gente vai ter a live pelo canal da Igreja de Nissi, no Instagram e no YouTube também, e quem vai estar falando vai ser o pastor José Júnior falando sobre isso. Fala um pouco mais, pastor, sobre essa questão assim, o abraço de Deus, essa redenção, esse reencontro, esse coração de Deus. Por favor. Realmente, mexe muito com a gente, olhar tudo isso, olhar a forma como Deus trata, e dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de nós, que nós não merecemos um amor desse, não merecemos, definitivamente não merecemos. É interessante ver que desde o Antigo Testamento não ficou obscuro, não ficou obscura, não ficou obscuro o desejo do Pai de que o povo de Israel pudesse compreendê-lo como Pai. No Salmo 103, é lá onde ele diz, assim como o Pai se compadece dos seus filhos, assim tu me amas. É uma expressão do salmista da sua alma, reconhecendo Deus como Pai. Salmo 89, 26, o salmista diz assim, ele me chamará, dizendo, tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. É muito forte, porque, e aí eu vou entrar realmente na sua pergunta, da questão do abraço da redenção, faz toda a diferença nós compreendermos isso. Porque, do ponto de vista de um relacionamento Israel com Deus, é muito mais, a gente percebe muito mais de Israel com a divindade. Eles não compreenderam isso claramente, de que eles eram o primogênito do Pai. como no próprio Egito, Israel era meu primogênito. Então, Deus está trabalhando o tempo todo para eles compreenderem isso. E Jesus vem na primeira oportunidade, ali, no sermão e tal, no monte, os discípulos que viram Jesus já fazer algumas coisas, não pediram nada, pediram apenas ensinando-nos a orar. E quando Jesus vai ensiná-los a orar, a oração, ela é direcionada. Pai, Pai, Pai nosso, Pai nosso que estás no céu. Então, quando a gente vai para a parábola de Lucas 15, novamente, ver esse momento, que é exatamente o momento que a gente vai observar ali que o filho, ele vai voltar, a palavra de Deus diz assim, no verso 20, que o Pai, ele se moveu de uma íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Muito lindo, ele se moveu de uma íntima compaixão. É muito lindo. É. Não é? Esse sentimento de compaixão que Jesus quer mostrar que o Pai tem por todos nós. e isso é porque o Pai está vendo o filho voltar completamente arrebentado. Não é o filho que saiu da casa dele com as riquezas. Talvez magro, talvez, sei lá, despojado, desfigurado. ele está olhando o filho com aquele olhar de compaixão dizendo, ele é meu filho. Ele voltou. Chora, eu estou quase chorando com isso. Mas a gente chora mesmo quando a gente começa a ler o negócio dele. Muito bonito. Porque é impossível nós não nos colocarmos nesse mesmo local de humilhação, de distância de Deus, de virar as costas para Deus e querer fazer as coisas do nosso jeito. E quantas das vezes que Deus tem misericórdia de nós, quantas das vezes a gente virou as costas e quis fazer do nosso jeito, fazer da nossa vontade. E a gente vê que quando a gente se aproximou, quando a gente se aproxima, o olhar do Pai, o olhar de Deus é o olhar do Pai. É o olhar daquele dizendo, não, ele precisa do Pai, ele precisa de mim. Ele está reconhecendo o que ele precisa de mim. Então, o Pai se lança diante dele e abraça. Esse abraço de redenção é a expressão de amor incondicional de Deus. É a expressão de amor incondicional de Deus. Que está refletida, por exemplo, ou ilustrada, ou na verdade, registrada dentre tantos textos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, é a expressão de amor incondicional de Deus. Coloquem coraçõezinhos aí, minha gente, e vocês vibrem aí com essas palavras. E assim, que, veja que, quando a gente analisa a parábola, o filho, ele vai se dar conta dos erros que cometeu, o filho vai se dar conta de que está num lugar, num ambiente distante do pai que ninguém o ajuda e que o que sobra pra ele é aquilo que pessoa humana não quer nem estar perto. É uma humilhação total. Mas veja que, quando ele vai fazer essa reflexão, e aí o senhor pregou, pastor, domingo passado, eu anotei, eu anotei. Quando ele caiu em si, ele caiu em si, esse é o lugar da mudança, caiu em si, né, esse é o lugar da mudança. Quando ele caiu em si, esse é o pensamento, né, que vai converter a mente, caiu em si. Então, ele lembrou que o pai, ele trata todos com dignidade, que o pai ajudou, que o pai ajuda aqueles que nem são filhos, lá, né, na casa do pai. Os servos do meu pai são tratados com dignidade, e eu aqui não falta nada pros servos do meu pai. Na verdade, quando a gente olha assim, o desavisado vai pensar que ele quer voltar a comer do bom e do melhor na casa do pai, mas não é assim. Ele quer voltar pra casa do pai por causa do pai, não é por causa da comida. Tanto é que ele já vai com o pensamento formado. Opa, pai, pequei contra Deus, peguei dos céus contra ti, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ou seja, não me trate mais como filho, porque eu não sou digno de ser chamado seu filho. Veja que esse abraço de redenção, ele é tão marcante, porque o filho, ele não se viu mais como filho, mas o pai nunca deixou de ser o seu pai. É Deus. Nunca deixou de ser o seu pai. E por que que isso mexe com a gente? porque tem tanta gente que está aí perambulando na vida sem relacionamento com Deus, porque ela não se acha digna de se achegar a Deus. E ela realmente não é. Nenhum de nós é. Mas a partir do momento que ela escuta, que ela lembra quem é o seu pai, que ela sabe que o pai, ela vê o pai tratando, ela vê pessoas que se converteram, mudaram sua mente e agora vivem de outra forma e revelam a Deus, ora, eu também posso, eu também posso. Então, qual é a nossa perspectiva desse abraço de redenção? É que Deus gerou as pessoas, ele não quer perder ninguém. Esse abraço de redenção é o Senhor perdoando os pecados do mundo através de Cristo e recebendo a todos com esse abraço paternal, esse abraço que é único, esse abraço que diz assim, ó, não fala nada, não me interessa mais pelo que você fez. O pai não jogou na cara dele, o pai não disse que ele estava errado, o pai não falou absolutamente nada disso e Jesus está muito, extremamente pedagógico nesse momento. O pai apenas movido, o pai movido de compaixão, o pai se lança, veja, veja, se a gente para para pensar, o pai está se lançando no pescoço do filho, no fôr filho. E veja que em João capítulo 4, no encontro de Jesus com a Samaritana, é um encontro que em um dado momento a Samaritana vai falar de coisas religiosas, do posto de Jacó, do judeu, do samaritano, não sei o quê, do Messias, inclusive. Mas Jesus diz, olha, importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai, adorem o Pai, ó, adorem o Pai em espírito e em verdade. São estes que ele busca. Veja, nas religiões do mundo, de todas as religiões, é o homem se esforçando para se relacionar com a divindade. É o homem buscando a divindade, mas na perspectiva cristã, é Deus que vai buscar esse homem. Então, esse abraço redentivo tem a ver também com isso. É o Pai que está se lançando, dizendo, você é meu filho, eu te gerei. Você falhou, mas isso não está em conta. Você saiu, mas você voltou. você estava morto e reviver. Você estava perdido, mas você foi encontrado. É interessante, falando isso aí, me veia a mente o seguinte, como a figura do Pai é importante compreender Deus como Pai. Não, diferente das religiões que veem a divindade, aquele Deus, e geralmente um Deus bravo, um Deus que... Mas um Pai que se relaciona com os seus filhos. Isso é muito lindo, isso é muito forte, né? Deus se relacionando com o homem. Deus também, mesmo tendo sido o coração ferido, mas o coração dele estava cheio de compaixão. O filho vem, o filho até mesmo já preparou o mesmo discurso, dizendo que ele não se sentia digno digno do Pai. Alguém colocou aqui, o filho colocou a religião e entrega um Deus fora, por isso, a peleja dos crentes tem que buscar uma divindade. É isso aí. E aí, o Deus se aproximando, um Deus correndo em direção do homem. Isso é muito estranho, porque assim, a imagem que a gente tem é o homem correndo atrás de Deus. a gente deve correr, mas é Deus vindo em direção, é Deus vindo dos céus para nos alcançar, é Deus vindo morrer para limpar os nossos pecados, preparar a casa, preparar tudo, como ele chega a dizer assim, o banquete está preparado. E a falta de compreensão nossa dessa grande salvação, desse grande Pai, desse Deus maravilhoso, eu já estou quase a mensagem da outra, que é as riquezas escondidas, quase chegando lá. Mas assim, ou seja, porque da parte do Pai, vou ficar assim na parte do Pai, para mim, para essa mensagem na próxima semana, as bênçãos escondidas. Ou seja, o amor do Pai está vindo na nossa direção, vindo nos alcançar. E é interessante que como essa relação nossa biológica com o nosso Pai paterno, o Pai afetivo, que às vezes é desequilibrada. E a gente percebe assim, que eu acredito que a relação paterna não é boa na humanidade. Eu acho que a gente tem um déficit. E eu, assim, vou me pautar aqui no Brasil pela festividade dos Pais e das Mães. É muito diferente. A presença das mães é muito forte. A presença da mãe paterna, ela deixa muito, muito vaga. É só a gente pensar um pouco ao nosso redor. Os pais que existem, os homens que são pais, que a gente não assume algumas vezes a função de pai, com os nossos filhos, a nossa história, ela compromete, às vezes, essa relação com o nosso Deus de perceber quem é o nosso Pai, como é a casa do Pai, quem é Deus para nós. inclusive com essa série, o nosso grande desejo a quem alcançar é resgatar e dizer que, se alguém está ouvindo também, quer dizer assim, embora, mas já salva essa live. Bruno, eu não queria para salvar. Eu estou vendo que tem uns convidados meus aí, esse capdeta e o irmãozão. Seja bem-vindo. É o irmãozão, é o irmãozão aí, Betão, Betão. Seja bem-vindo, Betão. Prazer. Ele é da Batista de Aldeia. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Ele é a esposa dele. É uma honra. Ele é a esposa dele. Então, vem aí. É uma honra. Muito bom. Então, assim, nosso desejo também é que talvez a relação paterna biológica afetiva não possa mais ser reconfigurada destruída. Alguns casos, às vezes, já faleceu em algumas situações. Mas o nosso desejo é que a nossa relação com o nosso pai, com Deus, com o pai, ela consiga suprir essa ausência dos pais. Que a gente possa encontrar em Deus um pai verdadeiro, um pai que realmente nos ama. e é muito interessante saber a paternidade. Deixa eu fazer uma brincadeirazinha aqui agora. Me lembrei. Porque a gente precisa da identidade. A gente precisa saber quem é o nosso pai e está muito claro para nós, eu tenho um pai. Você no começo falou assim sobre a gente ter características. Então, a gente precisa saber quem é o nosso pai. e isso faz diferença. Lívia, onde estava, foi alguma coisa que ela te deu um comando para tocar a música na Alexa. E o comando que Lívia fez foi esse aqui. Vou ver se dá para ouvir, tá? Deixa eu botar o volume alto para ver se vocês ouvem. Alexa, volume 7. Vou falar agora. Alexa, eu sou o seu pai. Não, não. Isso não é verdade. Isso é impossível. Deu para ouvir? Pois então, até ela, ela sabe que ela não tem pai. Assim, no caso, eu não posso ter o pai dela. Mas nós, seres humanos, nós fomos criados em mais famílias de Deus. Para nós, a gente sabe sim quem é o nosso pai. E a gente precisa afirmar isso. Eu tenho pai. Eu tenho o dono. E eu posso viver. Não é que eu tenho que viver como Deus. Mas eu posso viver conforme o meu pai. Porque eu tenho a natureza dele. Isso, assim, no meu caso, e eu sei que de muitos casos, isso é libertador. Sabe? Porque, às vezes, a gente fica escravo do pecado. A gente fica escravo de certas coisas que colocaram na nossa cabeça. A gente fica imaginando que a gente é aquilo que estão dizendo da gente. Mas não é verdade. Porque nós somos filhos de Deus. Se a gente sabe quem a gente é, quem é o nosso pai, se derem para colocar a gente junto com os porcos, a gente pode sofrer por um perigo, mas depois a gente vai saber que, peraí, eu não sou um porco, não. Eu não vou viver isso aqui, não. Porque eu sei a minha origem, eu sei quem é meu pai. Eu vou voltar para o meu pai. você que está nos ouvindo. Se alguém, por acaso, diz para você, eu tenho cuidado para você viver com os porcos ou se assemelhado aos porcos e você acredita que você é um porco, você é para você que você tem pai e Deus é teu pai. Faz muito mais como a Alexa. Não, não. Você não é meu pai, não. Você não pode ser meu pai. Um porco não pode ser meu pai. Mas Deus, sim. Deixa eu ler só o que está escrito aqui e depois você pode comentar aí, pastor. Sempre vejo na perspectiva de pai e filho o pai autêntico e nascido de novo e quer ser sempre, quer sempre ver o amadurecimento do filho. Mesmo que os filhos às vezes não entendam. Hebreus 12 fala sobre isso. O que é que leva a escolha do povo? Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender diante dessa coisa é a graça de Deus. É a graça. O pai se lança ao filho, dá um abraço de redenção, perdoa ele sem, sabe, demonstrando o seu amor. Demonstrando o seu amor. E o amor de Deus ele nos constrange. nos leva a perceber o nosso pecado. Porque um inocente morrer a nossa morte isso já mexe bastante com cada um de nós. E compreender esse amor que é incondicional e é inimaginável, inenarrável de Deus como um pai por todos, por todos. agora, claro, a gente sabe que até se compreender essa verdade e aí tem que realmente é pela fé, é graça, mas é pela fé, então temos aí filhos rebeldes pelo mundo, vivendo da sua maneira, do seu jeito, da sua forma. não fica longe do pai não, minha gente, volta para o pai que é tão bom, vocês estão aqui para longe do pai que você está perdendo. Porque é muito amor, é muito bom. e obviamente deixam de estar com o pai, ficam longe do pai, né, e obviamente que não vai ter felicidade nisso. Agora, do ponto de vista da paternidade humana, o que é que eu posso colocar aqui, sabe, de uma forma muito aberta, até porque aqui nós temos que deixar muito isso aberto, né, pois cometi muitas falhas, eu poderia, meu filho vai fazer 16 anos, mas eu poderia em alguns momentos ter sido muito mais flexível, né, poderia ter conversado mais ao invés de corrigi-lo tanto, né, em outros momentos até poderia ter corrigido ele, fui, deixei um pouquinho, né, já um pouco de consciência pesada, mas em outros momentos nós acertamos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os pais, eles não são perfeitos, como as mães também não são, mas a tendência do homem, sabe, é estar ali matando um leão por dia, cuidando das coisas, de trabalho, de igreja, e tal, e de repente ele está esquecendo, né, eu sinto muito isso, eu mesmo preciso, assim, parar mais, parar mais, porque meu filho, ele já está com 16 anos, praticamente, e ele, ele é um excelente filho, ele é um excelente filho, mas, não porque ele é, ele é excelente filho, mas ele precisa de conversa, a gente conversa, mas precisamos conversar mais, então, nós precisamos encontrar no Pai Celestial, a maior e melhor referência para sermos pais, quando o Pai, que é Deus, que é Senhor de tudo, ele para tudo para nos ouvir, se eu posso usar essa forma, essa expressão, né, então, a gente também tem que parar tudo para ouvir nossos filhos, nós temos que estar mais presentes, nesses dias eu peguei Isaac, passei o dia com ele, a gente foi ali no Game Station, eu já não tenho, eu já não tenho essa forma física, mas, é, outro dia, peguei e fui com ele ali no cinema, é, então, como é bom, como é bom poder estar com ele, como é bom poder estar com ele, poder conversar com ele, porque é isso que vai ficar, e eu acho que essa talvez seja a melhor mensagem que a gente possa deixar, é de olhar para o Pai Celestial e ter um relacionamento com o Pai Celestial para a gente aprender, quantas vezes eu chamei a atenção de Isaac, aí quando eu ficava quieto no canto sozinho, aí vinha o Espírito Santo e dizia assim, é, meu filho, você não se esquece fácil, né, você, não dá trabalho, e eu tenho paciência com você, né, volte lá, volte lá, eu chegando lá, o Isaac, meu filho, desculpa seu pai, eu, é assim assado, vamos aqui, vem aqui, e eu acho que é isso que vai ficar, esse legado que fica, o legado do, do esse amor também condicional que nós homens temos que ter pelos nossos filhos, né, e deixo também essa mensagem às pessoas que não puderam usufruir e ter o seu pai, ou perder o seu pai muito cedo, né, a gente só, a gente, nós não temos resposta para todas as coisas, né, minha esposa mesmo perdeu o pai, ela tinha três anos de idade, ela não pôde conviver com o pai dela, mas minha esposa tem um relacionamento com Deus que me emociona, porque ela descobriu há uns anos atrás, nesse relacionamento, o quão Deus é pai na vida dela, e sempre foi, e nunca deixou de ser, né, então o pai celestial, ele, ele nos ensina a sermos pais, ele nos ensina a sermos filhos também, né, e eu penso muito por esse lado. Muito obrigado você colocar isso aí, porque, às vezes, a gente fica querendo que o pai, que o nosso pai seja o pai celestial, seja o perfeito em tudo, né, Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, eu vi o Isaac aí colocando os 40 dias, né, e aí, então, a gente, às vezes, fica esperando isso aí, né, perspectiva, por exemplo, por um grande período da minha vida, também, eu tinha essa perspectiva do meu pai, tinha esse rancor, essa mágoa, por ele não ter correspondido àquela idealização, àquela expectativa que eu tinha de um pai, né, e às vezes a gente fica com essa expectativa, porque a gente imagina e deseja que seja aquele pai e às vezes um pai em real, um pai padrão que vai além da humanidade. E quando a gente vê a história também, se a gente se compadecer um pouco do nosso pai também, hoje como adulto, a gente olha um pouco para ele e vê assim, ele também foi um filho, ele também teve as suas histórias também, teve as suas situações, ele não tinha como ele dá mais do que ele tinha também, naquela situação. E isso aí. Eu acho que a gente vai terminando por aqui, mas antes, tem umas perguntinhas que a gente está aqui para fazer para você do Papo Legal Quiz. Isso aqui é um joguinho que a gente criou aqui em casa. E a nossa... Esse pastor Rogério é dinâmico, viu? Lívia colocou aqui, precisamos ter a nossa identidade firmada no pai para deixarmos um legado em nossos filhos. Meu Deus, que lindo. Deixa eu ver, deixa eu contemplar também outras pessoas que colocaram aqui. A Netinha colocou assim, não somos pais perfeitos, mas temos um pai grandioso e misericordioso. Deus é a nossa maior referência. Carlos Júnior colocou também assim, Carlos Júnior é lá do Espírito Santo. Temos um pai que nos ama e quer se relacionar conosco. Isso é maravilhoso. Quem mais colocou aqui? Cleo, lá de Apogás e Gazeiro, que está aqui em cima. Eu sou filha de Deus. Eu acho que isso aí. Então, vou fazer aqui umas perguntinhas aqui, tá? Vou tirar aqui, aleatória. É pergunta, assim, pensar muito, tem que falar rápido. Vamos lá. O que você pensa quando não consegue dormir? Quando eu não consigo dormir? o que eu penso? Meu Deus, me ajuda a dormir. Eu preciso dormir. Acho que todo mundo fica fazendo isso, né? Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Ah, que eu possa pautar a minha vida no exemplo de Jesus. Esse foi o melhor conselho que eu recebi. Aqui. Qual música está tocando a sua mente agora? rapaz, é aquela tu és. Que é Israel. Quando Israel estava em toque, só ficou na minha cabeça. Tu és aquela minha alma e esperou, pronto, até ficou. Próxima. O que é que as pessoas sempre imaginam sobre você? Nossa. Aí é difícil, viu? Talvez, rapaz, ele é muito sério, né? Outros é assim, ah, pode ser até gente boa. Ah, não sei, sinceramente. Que coisas bobas faz você rir? Desculpa, eu entendi. Que coisas bobas fazem você rir? Bobas? Sim. Bobas que me fazem rir? Coisa besta. Ah, às vezes, quando eu estou em casa, Isaac fala um negócio, o Verônica fala um negócio bem besta, aí eu comecei a rir também, que eu estou difícil de rir, viu? É hora que eu, eles, né? Mas, assim, às vezes também um, será um, um videozinho desse curto, onde tem alguma coisa, assim, engraçada, mas, assim, é assim, não sei, não é uma coisa, mas, às vezes, acontece, até eu estar pensando em alguma coisa que acontecer engraçada, e começo a rir. Olha, Isaac aí, eu sou o presente dele, muito bem, Isaac. O que é uma família feliz para você? Ah, uma família onde o pai governa a casa, né? É onde o pai está presente na casa, onde, realmente, é uma família feliz, é aquela que tem o Senhor, porque, é a referência, que pode fazer uma oração ao pai, pode acreditar que o pai está cuidando delas, que pode ensinar, que tem uma referência, tem uma esperança, né? Independente se é pobre, se é rico, se tem tantas pessoas na família, ou tem menos, enfim. Uma data especial? A minha conversão, dia... Eu tenho que estar a duas, né? A minha conversão, sem dúvida alguma, dia 12 de abril de 2004, no dia de Páscoa, se celebrava Páscoa e tal, foi nesse dia, né? E... meu casamento com Verônica, né? Dia 20 de março de 2000, de 2005. Eita, coisa linda! Pois eu quero saber, vocês choram, eu gosto de saber, tá? E ela é crente, filha de Deus, porque me aguenta até hoje. Péssima! Elas são, elas são. Pior coisa que os pais podem fazer para as crianças? Ah, é... Mas eu vou falar, porque já cometi essa falha. Às vezes, falar assim, muito irado, sabe? Assustar o filho em algum momento, isso é muito ruim, né? Porque depois você fica vendo que você, você pegou pesado demais, você assustou o seu filho, você não corrigiu o seu filho. O que você gostaria de ser quando crescesse? Quando você era criança? Rapaz, meu pai disse quando era criança que eu queria ser ator. É, olha aí! Rapaz, não sei, aí tomou de vergonha nessa história. Por que você me decantar, você me decantar na cabeça de querer ser ator, rapaz? Se alguém escrevesse um livro sobre você, qual seria o título? Qual seria o título, né? Talvez o homem que tentou dar certo. Ok. O que é um pai ideal para você? Acho que o pai ideal é o nosso pai celestial. Agora, na perspectiva humana, é alguém que consegue amar incondicionalmente como o pai nos ama. Porque ele não espera que o filho só acerte. Ele, mesmo quando o filho erra, ele não deixa ele amar esse filho. Uau! Isso, eu gostei. Quando foi a primeira vez que você ouviu sua música favorita? a primeira vez foi quando eu me converti. É uma música do Diante do Trono, né? Ah, eu tenho algumas músicas favoritas, mas a do Diante do Trono, essa que eu lembrei agora é Nos Braços do Pai. Não. Pai, estou aqui. Então, foi logo que eu me converti, assim, e é uma das minhas favoritas, Nos Braços do Pai. É uma música linda. Conte a história por trás de uma de suas cicatrizes. Mostra cicatrizes físicas. Ah, mas se for cicatriz física, meu Deus, nós vamos para uma live de verdade. Só uma, só uma, só uma cicatriz aí, só lembra. É que é tanta cicatriz, eu era um menino que não sei não, viu? É que eu... Não, eu tenho uma cicatriz na cabeça que eu era menino, e lá no meu pai nasceu no... não arrasou no rural, eu fui passar embaixo do arano farpado, rapaz, rasguei a cabeça. E aí, veio uma senhora lá, jogou vinagre. Rapaz, eu não sei se eu... Se a dor era do corte ou do vinagre, mas toda vez que... Toda vez que alguém vai cortar a minha cabeça, eu diz, rapaz, tem uma cicatriz aqui. Eu digo, foi isso aí. Mas essa foi uma das. Uma das. Interessante. Essa pergunta aqui, a gente estava brincando em casa, conversando, esse papo legal, a ideia é fazer também. E a gente estava fazendo com a Stéria, né? E a gente falou assim, não, não tenho cicatriz, de fato. Ela bastou sete anos, não tinha uma cicatriz mesmo. É verdade isso aqui, não tem uma cicatriz. Rapaz, não deu oito dias, a menina caiu, a gente estava passeando ali num quartinho na praia, a menina caiu, se arranhou, com 15 dias, se arranhou do mesmo lugar de novo. A gente está brincando com a Stéria, pronto, agora você tem que ficar triste para contar a sua história. Rapaz, eu tenho na mão, eu tenho no braço, eu tenho nas pés, pontos, pontos mesmo, pontos. Foi até bom só falar uma. Só uma. Última pergunta agora. Se o senhor, de sete anos, encontrasse você agora, o que ele iria lhe dizer? Ainda bem que apesar de você, você procurou a Cristo e você conhece o Pai. Pastor, eu quero agradecer demais a sua presença aqui nessa live. Gente, vamos colocar coraçãozinho aí de boas-vindas para ele, de gratidão também para a gente dele. Conversa maravilhosa. Estou na expectativa também e domingo, desde que eu vi essa mensagem sobre o abraço da redenção. Quem não puder estar presente lá na igreja, desde Recife, na rua Toma e Gibson, 456, no Tuna. Vai ser live, se você puder assistir, vai ficar gravado também. Essa live também, aqui vai ficar gravada, para quem quiser assistir ou enviar para outras pessoas também. Foi um prazer. que palavras você quer dizer para o nosso público que está conosco aí? Pastor Rogério, só gratidão. Eu não sou digno de estar aqui não conversando. Tanta gente, tanta gente, tanta gente que ia fazer essa live assim, de forma maravilhosa, mas aprove a Deus tocar seu coração e me chamar para essa live, que é um prazer. Eu e minha família, eu, Verônica e Isaac, estamos assim, nos sentindo muito amados, muito acolhidos lá na igreja de Recife, lá no Pina, e convido, tem quem quiser nos visitar também. É uma igreja assim que exala ali o amor entre os irmãos, e os irmãos têm sido bênçãos, o senhor tem sido bênçãos com a irmã Lívia, com o Esté, com essa família pastoral que a gente está aprendendo a amar a cada dia e nós temos nos sentido muito bem e é um coraçãozinho. Mas assim, eu só tenho a agradecer e tenho aprendido muito, agradecer aos meus colegas que eu chamei por aí, como o Beto, como outros colegas que eu vi por aí, pessoas que eu convidei. E estamos à disposição, pastor, muito obrigado pela oportunidade que o Pai seja conosco. Amém, que Deus nos abençoe. Obrigado a todo mundo aqui que ficou conosco aí. Um abraço a todos. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.